Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite amigos, seja bem-vindo, estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira e vamos aí mais um dia, né, vivendo essa situação toda do Covid-19, essa pandemia do coronavírus, mas sempre nessa resenha diária com vocês aqui no nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques que você acompanha nos canais 24 e 524 da Clarionet, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, na live do Face, e se você, inclusive, participa fazendo o programa conosco, interagindo, mandando a sua crítica, a sua pergunta, a sua mensagem, também compartilhando, né, é importante que você compartilhe aí nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem, porque logo em seguidinha a IRDC vai completar dois anos no ar. Emissora jovem, né, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande do Sul, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Também, aí é só você digitar, né, está aí na tela para você, RDC TV Digital, você assiste aí em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar lá, a gente falar sobre as coisas do futebol, as coisas do esporte, as coisas da dupla grenal, como eu sempre tenho dito, né. No campo, as coisas é só na base da expectativa, da espera de que a gente consiga voltar a ver a bola rolar. Enquanto isso, são mais nas questões extra-campo e a preocupação maior, ainda em relação, quando? Hoje, mais um acontecimento aí, mais uma reunião dos clubes aí, temos o Campeonato Gaúcho, algumas coisas foram encaminhadas, uma proposta da Federação Gaúcha de Futebol foi encaminhada, que a gente vai tratar esse e outros assuntos no nosso Dois Toques de hoje. Nosso Dois Toques para cima, é o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Mas aos 67 anos, nossa força é tradição. E, completado aí recentemente, aí, 67 anos, no mês de abril, né, que tem à frente o nosso querido amigo de outro presidente, Cláudio Biro. E o GBUX, que é o Seguro e Proteção para a Sua Família, uma instituição genuinamente gaúcha, como eu digo sempre, ou seja, a RDC é exemplo do GBUX, né, genuinamente gaúcha, mas o GBUX é uma instituição mais do que centenário. Então, o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje, com os companheiros, aí já daqui um pouquinho, aí na tela, né, os companheiros de hoje com o Caco da Mota, com o Darcy Filho, Flávio Fiorin, e recebendo aí com muito prazer, com muita satisfação, uma grande pessoa, um grande profissional e um grande amigo, Júlio Espinosa. Olha, se eu ficar falando do currículo do Júlio Espinosa aqui, a gente não vai ter tempo de conversar com ele, né? Passagem pelo Grêmio, pelo Inter, com o preparador físico, com o técnico, Japão, Arábia. E o que mais aí, porque o currículo é enorme, meu amigo Júlio Espinosa. Boa noite, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Cadu. Tu não imagina a minha felicidade de poder estar conversando contigo depois de muitos anos e estar ao lado do Darcy. A vocês dois eu devo um agradecimento, assim, muito, muito especial. Porque é uma coisa de doido, cara. Voltar a Porto Alegre, depois de tantos anos, através da tua pessoa, do teu canal e através do Darcy, é inimaginável, né? Da minha felicidade. Porque nesse teu programa eu pude rever grandes companheiros, grandes amigos de infância. E eu revejo todo dia, passei a ser fã do programa, porque eu fico atualizado com o futebol. E agora, junto com o Caco, com o Fiorin, com essa turma toda, imagina o que eu estou feliz. Muito obrigado. Eu estou aqui a todos. Só para dizer que o professor, hoje, o Júlio Espinosa reside em São Paulo, né? Então, é como mesmo ele fez isso, a gente acompanha nas lives aí pelo Facebook, que ele nos assiste diariamente e nos manda um recado diariamente. Então, é muita alegria, né, o Darcy Filho? A gente que conviveu tanto tempo com ele ali nos bastidores, nos campos, enfim. Na época em que o trabalho dele com o Grêmio, no Inter também, né, Darcy? Então, é uma satisfação muito grande. Esse tempo decorrido, ele tem, só me, uma finalidade. É demonstrar a unidade, a amizade, o respeito, a admiração que há entre nós. Essas coisas que o futebol é capaz de reproduzir entre as pessoas que são fiéis, um ou outro, real, aqueles caras que trabalham pelo prazer de trabalhar. O Júlio Espinosa é esse cara. O Júlio Espinosa, há quem pense que o futebol começou ontem. Não, mas foi antes de ontem. Por exemplo, tirar o avião do corpo. Esta é uma expressão de Júlio Espinosa. Sabe o que é isso? É quando o jogador chega de uma viagem, ele vai imediatamente para o salão do hotel, onde há uma academia de ginástica, para tirar o avião do corpo. O cara vai trabalhar, vai fazer exercício. E se o Júlio Espinosa fazia lá atrás? Estamos juntos, vamos que vamos, para mexer com o bril do atleta. O Júlio Espinosa dizia em 1975, em 1970, o futebol não começou ontem, ele começou antes de ontem, por pessoas bonitas, leais, como é o Júlio Espinosa. Obrigado. Que legal. Boa noite, Cadu. Boa noite, Fiorim, Darcy. Boa noite. É um prazer estar falando também com o Júlio Espinosa. Boa noite. Ele está nos acompanhando diariamente. A gente vê os recados do Júlio Espinosa lá, aí de São Paulo, nos acompanhando sempre. Até tem uma pergunta para ele, essa questão, já que o Darcy deu o gancho da questão de tirar o avião do corpo. Júlio Espinosa, como é que se tira do corpo essa parada técnica, eu digo, a gente já lembra assim, isso sanfona do preparo físico que está acontecendo nesse momento com a dupla general que está à frente até dos demais clubes brasileiros, mas a qualquer momento pode parar de novo. Como manter o preparo físico nesse acelera e desacelera o organismo? Porque a gente sabe, né, Júlio Espinosa, que treinar em casa é uma coisa, treinar no clube, lá no gramado, é outra. Então, eu queria saber como é que se equilibra isso para deixar ponto de bala numa competição que a gente não sabe quando vai começar. Pois é, é um prazer em conversar contigo. Obrigado pelas tuas palavras. Mas eu posso te dizer bem resumidamente, o músculo tem memória. Então, toda a nossa musculatura é memória. E ela não se perde com o tempo, com os anos, porque você vai reativar essa memória, refazer o trabalho físico. O Darcy tem um filho que é preparador físico, e ele pode falar. Outro dia eu vi um filho dele falando sobre isso. E hoje, com o auxílio da fisiologia, liderada a preparação física, eles não precisam nem de mais de 10 dias. 7, 8 dias já estão em forma, correndo, porque eles fazem a compensação orgânica com a parte muscular e com a parte do repouso, coisa toda. Em 7 dias, essa turma está praticamente apta a disputar um jogo. Se não 100%, mais 80%. E sem lesões, sem medo de lesão, sem medo de nada, porque eles fazem o futebol de muito tempo. São atletas de alto nível, são atletas competitivos. Então, o corpo deles tem memória, a musculatura tem memória. Isso é maravilhoso. Fiorin? Estou chegando aí? Está chegando a voz aí? Está chegando bem, Fiorin. Estou te ouvindo muito bem. Uma voz sonora. Até vou pedir para tu cantar uma música, Fiorin. Um abraço ao professor Júlio Espinosa. A gente conversa bastante pelo WhatsApp. Eu quero saber daquela famosa história da Olimpíada de Los Angeles, em 1984, que o professor chegou para organizar a situação lá. O pessoal estava meio invejoso da Série Inter, daqueles jogadores que foram convocados de última hora para participar do torneio, e que, brilhantemente, o Brasil conquistou a medalha de prata. Mas a situação do Tonho Gil, que o professor teve que dar um melhoral para ele. Como é que foi isso? Sabe que eu quero falar bem rápido, porque eu sou mais ouvinte de vocês, eu sou fã de vocês. Eu gosto quando vocês começam a discutir e tal, e se eu começar a falar muito, não tem graça. O importante é eu ouvir, porque eu faço de vocês a minha noite de... A Olimpíada foi muito bonita. Eu entrei nas Olimpíadas a pedido do presidente do Internacional, e porque o Otacílio acompanhar a delegação, mas o Otacílio não foi, porque o Jair Pisserni era o titular, e o Otacílio não quer ser o auxiliar. Então, o Borba ligou e disse que tinha que ter alguém do Inter junto. A gente veio da China. O presidente do Vasco tinha tirado todos os jogadores, e o Internacional cedeu lá 14, 15 jogadores, não lembro quantos. A gente se espiriu santo com a turma toda, e eu não fui muito bem recebido. Essa que foi a verdade. Mas graças ao André Luiz, que deu um tapa na mesa, e disse, não, o Julinho é nosso, ninguém vai sacanear com ele e tal. Aí entrou o Milton Cruz, entrou o Gilmar, e esses caras me abraçaram, e aí eles foram obrigados a me engolir. E aí, de lá partimos, no aeroporto o Pelé deu uma força, para o Socorro do Parque, e chegamos e logo contei essa história para o Danilo. Tinha o credencial, botar o dedo lá, tirar a fotografia. Quando entraram, eles me deixaram por último, e eu não sabia por quê, e fica a comissão técnica toda me olhando. E quando eu fui pegar minha credencial, você perguntou para mim, você, o que que faz? Eu digo, ah, eu sou o preparador físico e sou o ordenador. Ela disse, não, mas isso aí tudo já tem. O lance era o coordenador físico, já tem. Só tem uma vaga para você, se você quiser entrar nas Olimpíadas. Eu digo, qual é? Dizia ela, é de nurse, enfermeiro. Falou de espoleta curta, né? Eles falaram, esse baixinho vai desistir. Entrei com tudo, foi como nurse, e como nurse fiquei. E aí depois fui caminhando, 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 e quando a chinesa ganhou a primeira medalha, que ela estava botando a medalhinha lá no corredor e tal, nós passamos aí, ficaram olhando, eu digo, é aí que nós vamos pegar uma medalha dela. Colosão com puma, adidas, sapato, tinheiro e tal, e eu fui, e de repente eu estava no meio, respeitosamente, e de repente eu estava com eles no pódio, e de repente fomos à final de França, e a França foi campeã mundial há 10 anos, e essa foi a minha história na Olimpíada, e eu sou eternamente grato, porque um professor de educação física, junto com um grupo fabuloso, que nem o Internacional, em nome do Brasil, em nome do Internacional, Deus olhou para a minha cabeça e jogou umas gotas aí, vai que tu tenha chance. Foi isso. Agora, doutor, melhorão, quer saber? Dedo, melhorão. É. Eu digo, não, tu vai tomar uma coisinha aqui que tu vai melhorar. Eu vou lá na... Buscar um negocinho. Mentira, eu fui no quarto, fiz a volta, peguei um comprimido meu lá, bati dentro do copo, mexi na água, e eu desconto até 10 antes de tomar. Se tu não me dá no 5, eu não me chamo Júlio Espinosa. Aí ele tomava, eu digo, para. Ele tomava, eu digo, para. Estou melhorando? Eu digo, tá aí, pronto, passou. Era assim. Nós, intuitivamente, a gente tinha que refazer a cabecinha de todo mundo, a deles, né? Uns emburrados, outros sorrindo, mas o importante é que caminhou tudo bem. Professor, até eu fazer referência, fizesse referência também à questão, passasse por enfermeira, eu quero aproveitar, e hoje é o dia, é o dia do enfermeiro, o dia da enfermeira, né? Então, quero fazer essa referência, parabenizar os enfermeiros e enfermeiras. Foi. Nesse momento, até, né? Mais do que nunca, que os profissionais da área da saúde, eu sempre digo, estão muito valorizados no dia de hoje, semana e tal, mas acho que a área da saúde, os profissionais, médicos, enfermeiros, tem que ser valorizados diariamente, né? Está se vendo eles muito nesse momento, mas a referência é essa. Agora, Júlio, tu falaste, também querendo falar sobre, de ti, a gente não pode deixar de falar sobre ti, eu sei que tem muitas histórias, mas aqui, e isso no Brasil, mas a gente, a gente está aqui numa posição um pouquinho mais, melhor ou menos ruim em relação aí a muitos locais do Brasil, e São Paulo, é um dos estados aí, da cidade, tem mais, o maior número de, né? já de mortes e também de todos com o Covid-19. Mas em relação ao futebol, aí nem se pensa, né? Ainda em retomar os treinamentos e início de campeonato paulista, depois a gente vai falar sobre a proposta hoje da Federação Gaúcha com os demais clubes, o Fiorin vai nos dar todos os detalhes sobre isso, mas aí, em São Paulo, a situação é bem diferente em relação ao reinício, né? Até dos treinamentos, muito menos de, muito mais de bola rolar. ... ... ... ... ... E que eles estão à quarentena, vai até o fim. Então, até lá, chances eram para o futebol e para tudo, né? Todos os dias parciados, todos os dias pessoal. Eu estou com muito medo que possa acontecer alguma coisa sem chance. Até o dia último dia desse mês, que é. Acho que a gente está com um probleminha aí com a internet do Júlio, né? A gente não está conseguindo aí ouvir toda a colocação do Júlio em função da internet, né? Mas, enquanto isso, de repente, o Júlio consegue retomar aí a melhores condições em termos de internet, a gente pode falar um pouquinho dessa proposta aí, né? O Fiorinho nos dá informações, essa proposta hoje dos clubes aí, da federação em relação aos clubes, ou seja, né? Já está se pensando em reinício lá só para julho, agosto, sem rebaixamento, aí hoje teve uma reunião nesse sentido, amanhã terá outra reunião, se todos os clubes concordam com isso ou não, né, Flávio Fiorinho? É, mais de duas horas de videoconferência hoje do presidente Luciano Oxman, né, com os clubes, apenas deu um problema de conexão lá com o Brasil de Pelotas, que teve que se retirar da videoconferência, não pôde fazer, abrir o seu voto, a favor ou não da proposta oferecida, que é a de começar o campeonato, reiniciar o campeonato em meados de julho e sem rebaixamento, ou seja, então, ninguém vai cair, vão subir os dois da divisão de acesso e teremos 14 times da primeira divisão no ano que vem. E também, outro detalhe significativo desse encontro, dessa videoconferência de hoje, foi de que a federação abrirá a possibilidade dos clubes registrarem novos atletas, né, e para o segundo semestre, para o reinício da competição. E sugeriu também o congelamento dos vínculos nos períodos dos jogos. Claro que um jogador não poderá ser registrado novamente, caso este já tenha atuado por outra equipe, mas está liberado aí para que possam vir novos atletas para a continuidade da competição. E o que foi aprovado, então, praticamente já aprovado, né, falta ainda a palavra do Brasil de Pelotas, A dupla Grenal já concordou com essa proposta do presidente Luciano Ox, mas sim, como a maioria dos clubes, amanhã, a partir das duas horas, haverá essa nova votação. E aí, aguardado o voto do Brasil, para então, termos o reinício da competição, claro, obedecidos todos os prazos e protocolos do Covid-19, e também tem que se analisar também a troca da fórmula. não pode, claro, já de imediato colocar a nova fórmula em disputa, porque feriria o estatuto do torcedor, tudo tem que ser estabelecido nos prazos legais para que seja continuada a competição. Confirmados, além do aval, do ok, da dupla Grenal, também o Juventude, aí ficaria faltando mais, confirmação dos novos restantes aí do Campeonato Gaúcho, que certamente vai ter o positivo. É de que todos já estejam concordando. Falta só a palavra do Brasil de Pelotas. É pelo que eu sou, Ricardo, é que o Brasil de Pelotas aconteceu aquilo que acontece aqui também. O presidente do Brasil estava na conferência e ela foi longa e acabou a bateria do celular. Quase três horas. Não estava lá, não é? Hã? É isso, né? Quase três horas. Eu consigo votar. É, e aí depois de três horas não há celular que às vezes aguente. então, por uma conferência, porque às vezes tu não consegue o mesmo microfone do celular da conferência, o que está acontecendo com muitos de nós, é o carregador, alguns são separados, então não deu. Ele teve esse problema. Mas sabe o que eu vejo de positivo nisso? Estava pensando nisso hoje, que independente de quando começar, a gente já falou isso, mas hoje meio que caiu a ficha pensando de uma forma positiva. o Galchão deve mesmo ser a primeira competição do Brasil. Ela tem tudo para ser ou se não uma das primeiras e das grandes competições. Santa Catarina está por voltar também, né? É, mas aqui é maior que Santa Catarina. Eu morei lá e sei que lá o futebol é muito legal, eu gosto muito da questão de equilíbrio que é parecido com o futebol paulista, que não é só dois ou três que estão em disputa, são sempre cinco, quatro em disputa, que é o Figueirense, o Havaí, o Criciúma, o Chapecoense, o Joinville. Mas aqui é muito mais forte por causa da dupla Grenal. E isso vai dar uma visibilidade daquilo que, não dos treinos de coletiva, mas aquilo que o Darcy estava falando ontem, da gente, dos clubes buscarem com criatividade, um patrocínio diferenciado, alguma coisa, porque quem é que ouvia falar em campeonato coreano, assim, e teve curiosidade de dar uma olhada no coreano? Claro, talvez eu não olhei, mas a gente ouviu falar quanto que foi o jogador brasileiro, então no mundo poucos campeonatos estão começando. Essa coisa do gauchão começar antes, de alguma forma, pode ter uma visibilidade, isso dá para tirar proveito disso, era o que eu estava pensando. Ou não, mas eu acredito que seja positivo por ser pioneiro e como experiência também para os outros. Isso pode ter um faturamento diferenciado, porque os outros, eu não estou acreditando que nós teremos brasileiro esse ano, nem libertadores, e talvez os do centro de Rio e São Paulo. Libertadores, que a gente vai fazer o intervalo, aí depois eu quero na volta a opinião do Darcy também sobre isso, eu acho que o professor Júlio Espinosa já está em condições de retomar essa conversa. nosso Dois Toques para Casos Pneus, 60 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita também, os pneus estão ficando carecas, desgastados, então a promoção permanente que você tem lá na Casos Pneus, que é o Feirão de Pneus, então a revisão do seu carro e troca de pneus é lá na Avenida a Ceará 1055, lá que é o caminho, lá o local certo, lá onde fica a Casos Pneus, mas nesse momento para a sua tranquilidade, para você se prevenir também com toda tranquilidade e facilidade, faça o seguinte, ligue e agende, marque o seu horário lá a sua ida até a Casos Pneus, está aí na tela para você, 51, código diário, 3342-4245, 3342-4245. Nossos Dois Toques também para o Submercado Baçane, olha o Submercado Baçane, há 20 anos vem oferecendo produtos de qualidade e atendimento personalizado na Zona Norte aqui em Porto Alegre. O açougue do Submercado Baçane, você encontra essa costela maravilhosa que você está vendo aí, essa costela uruguaia, o famoso e delicioso capelete que também está na tela para você e uma das melhores adegas com vinhos, olha só, vinhos nacionais e importados. O Baçane é o Mercado da Família, está aí um endereço para você, mas nesse momento que você não precisa ter que sair de casa, a tranquilidade toda, você utiliza o Teleentregas do Submercado Baçane, está aí, 51, código diário, 3348-9707. Você faz aí a sua lista do que precisa, liga, utilize o Teleentregas e receba na sua casa todos os produtos que você pedir aí através do Teleentregas do Submercado Baçane. Vamos para um rápido intervalo, voltamos aí em seguidinha, dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, nosso Dois Toques de hoje com Júlio Espinosa, Caco da Mota, Darcy, Filho e Flávio Fiorenk e você nos acompanha nos canais 24, 524 da Clarionet para as principais cidades do Grande Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face e no Face você inclusive participa conosco, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo e fazendo também o programa conosco, compartilhando para que mais pessoas conheçam a RDC que logo em seguida vai completar dois anos do Arden. Isso era jovem, mas genuinamente gaúcho. Nossos Dois Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos e carro, mas também automatização de portão, portões, câmara de segurança, películas para carro e para residência e você pode, nesse momento, mais do que nunca para a sua segurança, agende a sua ida até a Baidob. 51, código diário é 3337-0333. Qualquer dia, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada e para você agendar a sua ida até a Baidob. Pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre tem dois endereços, na Avenida Mijamim, que custa 315, que é o Pedro da Avenida Ipiranga, 5800. Nossos Dois Toques também para a Vilagem, serviços contábeis, olha, tecipe essa declaração do imposto de renda, não deixe para a última hora, né? Faça o contato lá com a Vilagem, tem o site www.vilagem.com.br, ou ligando aí, 51, código diário, 3344-2211, e aí com toda a antecedência já faça a sua declaração do imposto de renda. A gente já retomou aí com o professor Júlio Espinosa, e eu fazia aquele questionamento, professor Júlio, em relação aí à situação de São Paulo, né? Que é bem diferente aí em relação a Porto Alegre, aqui também, Santa Catarina e Paraná, região sul, a gente está um pouquinho mais favorecida em relação a isso, né? Eu acho que aí em São Paulo, falar em treinamento e falar em retomada de campeonato regional que seja, está muito longe, né? Não, está parado e vai continuar parado porque o governador ampliou a quarentena, né? Até o final do mês. Antes disso, nenhuma chance. Nenhuma chance para clube nenhum, nenhuma chance para fazer treinamento com grupos reduzidos, nada disso. vamos ter que aguardar. Aqui em Porto Alegre, eles fizeram uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol, estava ouvindo, durou mais ou menos três horas. É compreensível, o assunto era novo, ninguém tinha falado nada sobre isso, eles nunca pensaram em fazer um campeonato, por isso que leva três horas para fazer uma reunião e ainda assim sai sem definição. Eu tenho um exemplo aqui que eu vou dar, que eu tenho ouvido muito os dirigentes, não, que nós precisamos contar com o apoio do torcedor para nos ajudar. O senhor Leonísio Stum faz dez dias que ele tenta se associar no Grêmio e não consegue. Ele telefona, manda zap, manda e-mail, entra no Face e não tem resposta nunca, sobre nada. E o cara quer se associar no clube. Ele diz, Darcy, por favor, fala lá no programa do Cadu que eu não estou conseguindo me associar. E os dirigentes pedem, olha, vamos ajudar o clube, vamos nos associar. E está aí, dei um exemplo de alguém que quer se associar e não consegue. E quem é a culpa disso aí? Ou está bom reclamar que precisa apoio para não pagar o Profute para resolver os seus problemas, ou o presidente do Corinthians que está devendo muito do que devia antes que a culpa é do coronavírus. Coronavírus. Não. O futebol, se eles querem resolver, eles resolvem na hora. A lei feita pela diretriz baixada pelo governador que recebe a admiração de todos, e ela é bem feita aqui no Rio Grande do Sul, o Departamento Jurídico do Internacional foi lá e encontrou uma alternativa para que o clube pudesse treinar e aí o Grêmio foi atrás. E o Departamento Jurídico do Inter não tinha que ter essa preocupação. Isso aí é para quem mexe com futebol. Os caras do futebol é que têm que encontrar essa solução. Os médicos é que têm que encontrar essa solução. Afinal de contas, os médicos da dupla Grenal são craques. Eles tiveram o presidente e os dois presidentes com o Covid-19, sendo que no Grêmio ainda teve mais dirigentes nessa situação. Eles têm a solução para tudo. Só não colocam em prática não sei porquê, professor. Cadu, Darcy, Caco e Fiorin, ontem eu mandei uma mensagem para vocês, vocês falavam do presidente do Corinthians que não quer jogar à noite, que não quer jogar aos domingos, porque ele e o presidente de São Paulo, alguns jogadores, ex-jogadores, entraram na justiça reivindicando horas extras, sono sono garantidos, sono garantidos, essa coisa toda. E eu digo para vocês, eu trabalhava ainda no Inter, nas categorias de base, eu acho até, quando o Internacional teve sérios problemas com funcionários e jogadores que pegavam, entravam na justiça quando rescindiam seus contratos, quando terminavam os contratos, e entravam na justiça pedindo sono remunerado, pedindo reajuste, porque adicionavam os bichos ao salário, uma loucura que a Diretoria Internacional viveu naquele momento. Eu lembro que D'Alegrave, Balvé, aquela turma toda, Gilberto Medeiros, encontraram uma solução, eles passaram os bichos para essa turma de funcionários, inclusive nós, preparadores físicos, não como bichos, e sim pagavam por tarefa. E as noites remuneradas qualificavam como trabalho essencial. E aí terminou. Agora eu não sei como é que esse cara do Corinthians está pensando essas doideiras dele, porque futebol sem domingo, sem quarta de noite, não tem futebol. E aí os funcionários estão ganhando na justiça porque pedem lá para os diretores lá do Rio Grande do Sul, de Grêmio, de Internacional, eles ensinam bem como é que se faz essa coisa toda de sono remunerado, de bichos pagos e tal, porque o Internacional já tem uma história dessa, o Grêmio, eu acredito também, e aí não cria nenhum problema. Eu acho que começa por aí, eu não sei qual é a opinião de vocês. Sabe o que me parece? Eu entendo. Muito parecido com aquela questão de... Pode complementar, Darcy, vai lá. Não, não, por favor, por favor. Não, não, é só rapidinho. Eu entendo, sabe, Darcy, me lembra aquela coisa de dirigente que quer condicionar a arbitragem e começa a dizer esse árbitro não dá, aquele não dá e parece um condicionamento para o Corinthians funcionar que, ah, se tiver jogos domingos nós vamos jogar pensando numa grana que não está entrando, num dinheiro que não está entrando, para que a TV que gosta do Corinthians, porque o Corinthians tem muita torcida, tem muita audiência e é verdade, realmente, tem muito torcedor o Corinthians, ah, então sem o Corinthians vamos ajudar, vamos dar um dinheiro, aí é sempre essa choradeira para ver se consegue alguma coisa. Me parece muito mais por aí, viu, Júlio Espinosa, do que por temer mesmo os processos, tanto que a solução que tu trouxe, ela já é de 20 anos atrás, aí tem uma solução muito simples, só botar no papel o que é uma coisa e uma outra e não tem mais processo. Perfeito. É isso aí, a dupla granal nessa parte ela é muito organizada, ela sabe dar um passo à frente e tanto é que também nessa parte médica agora aí parece que se organizaram legal para voltar aos treinamentos e estão servindo de exemplo e foram elogiados pela CBF e pela FIFA. Eu só digo o seguinte, é que a FIFA e a CBF quando fazem um comentário contrário à dupla granal são muito criticados e quando fazem um comentário a favor são muito elogiados. Então tem que ter os mesmos pesos para o elogio e para a crítica porque quem faz uma crítica por alguma razão é porque tem um determinado conhecimento e quando elogia é também porque tomam determinado conhecimento. Então quando alguém... Desculpa, Cadu... Cadu... Está me ouvindo? Pois não, Júlio? Pois não. Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Desculpa, eu queria só dizer para vocês que eu estou contando nos dias, assim, nos dedos o término dessa pandemia porque é a segunda situação que eu vivo de vida. Eu vivi o gás salim no Japão. O gás salim foi uma loucura. Eles botavam que era invisível, inodoro, um gás que botavam nas estações e as pessoas morriam. Era uma seita religiosa que punha isso e depois o cara foi nos presos e fez pena de morte porque o Japão tem pena de morte mas em casos extremos. E eu passei por aquilo mas eu borrava de medo, cara. Eu morava em Saitama, ao lado de Tóquio, eu morria de medo. Agora eu estou morrendo de medo dessa. Se eu passar por essa que eu espero, se Deus quiser, eu passar por essa, aí eu tenho mais cinco, se o gato tem sete eu tenho mais cinco, né? Ou essa está valendo. Vamos passar, vamos passar sim. Vamos passar. Todos não. Deixa eu dar um recado importante também, até porque agora a construção civil já está liberada, então você está pensando em reformar sua casa, em construir, em reorganizar, então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião. Uma grande variedade, além de tudo em material de construção, uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais a condomínios e empresas, é um mix total a essas áreas. Pronto a entrega, direto o depósito, tele-venda, tele-entrega, nesse momento, mais do que nunca, utilize o tele-entrega da Ferragem Lampião. Então aí os telefones na tela para você, 51, código diário, 3340-0899. E também se comunique pelo WhatsApp, ou seja, 51, código diário, 991-80-0162. Então o que eu tenho dito sempre, sair de casa, ter um problema, seja o que for, alguma coisa que você precise, material elétrico, acione lá a Ferragem Lampião através do WhatsApp que você recebe na sua casa com tanta tranquilidade. A Ferragem Lampião que fica na Rua Roberto Silva 85, com as esquinas, junto ali, com a Assis Brasil. Atentimento, vi personalidade lá do Gilberto, João Carlos, e o slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado. Nosso, dois toques também para, olha, o Banrisul, o Banrisul que continua aí buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento, essa situação complicada aí que nós passamos. Por isso, disponibiliza no aplicativo Banrisul Saque Digital que é na tela para você a prorrogação das duas próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou empresarial, com carência de 90 dias para começar a pagar. Outra novidade é que o atendimento presencial das agências do Banrisul agora precisam ser agendadas via telefone. Consulte mais informações no site do Banrisul, www.brisul.com.br ou nas redes sociais do próprio Banrisul. E também agora você pode contar com o Banrisul para efetuar a sua folha de pagamento da sua empresa. Banrisul é em você a nossa parceria faz a diferença. Nosso, dois toques também para, olha, o Grupo Zafari. Preço e qualidade você tem no Grupo Zafari. Meus amigos, e essa notícia, informação que aconteceu no dia de hoje em relação aí à posição da Comebol, olha, a Comebol com a possibilidade de concluir a Libertadores e também a Sul-Americana em uma sede só. Isso aconteceu, essa notícia, ela circulou aí em vários veículos de comunicação de vários países da América do Sul. Essa informação de que a Comebol cogita a possibilidade de tentar terminar a Libertadores desse ano de 2020 em apenas uma sede. A ideia seria finalizar a competição em um país e a Sul-Americana em outro país. E aí, meus amigos? O Uruguai já está se oferecendo, né? Seria só no ano que vem? É, mas já está se oferecendo. Eles têm dinheiro. Como que ele vai conseguir? Eu entendi que foram propostas como essa do Uruguai e que a Comebol até agora não... A Comebol não... Ela prefere esperar e tentar jogar em todas as sedes possíveis, até porque está numa fase de grupos. E como é que vai fazer a fase de grupos? Por exemplo, o grupo do Inter, do Grêmio, do Boca vai jogar aqui, sabe? Se fosse mata-mata, aí talvez fica meio parecido com a Copa do Mundo, com o torneio, uma Copa América mesmo, todo mundo jogando na mesma série, mas agora, na fase de grupos, botar uma sede não faz muito sentido. Então, é muito por alguém querer puxar para o seu território a competição. E parece que a Comebol não vai estar muito feliz com essa ideia. Se voltar, ela é para o meio de setembro, se voltar. Dinheiro, eles têm. Esse é o primeiro passo. Dinheiro, eles têm. Agora, o passo seguinte é esse. Quem é que vai levar a comissão? Aí, se a comissão tiver tudo próximo ali, sabe como é que é? A gente agenda e faz aí, ou faz aqui, ou faz ali. Isso aí se resolve rápido. Esse é o detalhe que está aí para decidir a nossa Copa Libertadores. Vocês querem concorrer uma medalha da Copa do Brasil? Vocês querem concorrer uma medalha da Copa do Brasil? do Brasil. Não, eu quero ouvir a opinião do professor Júlio sobre essa questão da possibilidade da Libertadores sul-americana numa série. É que agora a especulação passa para tudo, sugestões, ideias, como diz o Darcy, elas vêm de todos os lados. Júlio, vocês estão muito mais habilitados do que eu para dar esse tipo de opinião, porque vocês estão vivendo o dia a dia. mas eu tenho uma ideia do que poderia acontecer. Eu acho que tem que priorizar o campeonato regional em todo o Brasil, todos os regionais, fazer uma competição brasileira, seja a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro e ponto. E aí o ano que vem recomeça tudo, porque vai mudar tudo, Cadu, vai mudar a estrutura da vida das pessoas. O que era caro vai ser barato, o que era meio barato vai ser mais barato, vai ser difícil de arrumar gente para dar essa proteção para essas empresas todas, para todo mundo vai dificultar muito. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que o passo a passo é o que eu ouvi de vocês outro dia. Faz uma competição regional em todo o Brasil, vocês já falaram isso, e faz uma nacional e ponto, e vão virar o ano, porque como é que faz? Dinheiro, buscar patrocínio, como é que faz tudo isso? Não é fácil. Eu não tenho essa experiência, mas eu tenho a vontade. Dos dirigentes, eu conheço um que está absolutamente convicto de fazer, conheço só um, é o presidente da Federação Carioca de Futebol. Ele disse o seguinte, o meu campeonato, modestamente, ele disse, o meu campeonato vai terminar com todos os jogos realizados este ano. Vai terminar, não termina, não me interessa aos outros, se tiver que jogar sábado e domingo e segunda, vai jogar, mas o meu campeonato, que é o Carioca, esse termina este ano. É assim que eles tratam, futebol, é o meu campeonato, não me interessa o que vai acontecer ali na frente, resolvam como quiserem, e é assim, aí os caras querem, deixa assim. vocês querem concorrer uma medalha da Copa do Brasil de 2005, querem? Opa, qual é a medalha? É uma rifa de 10, são 100 números a 10 pila rifa, Paulista de Jundiaí, mil reais, o carnê todo para concorrer a medalha que eles ganham em 2005, para ver a pindaíba que está o futebol no interior de São Paulo. Mas não é o interior de São Paulo, se os grandes têm dificuldade, o próprio presidente Romildo deu essa declaração agora na última sexta-feira, ou seja, se o futebol não vai ser tomada na final do ano, os clubes, o Paulista já foi campeão na Copa do Brasil, jogou Libertadores e hoje está na lanterna da Série A13. Perfeito, mas então, se o presidente Romildo na última sexta-feira deu uma declaração dizendo, se o futebol não ser retomado até o final do ano, falam em termos de Grêmio e Internacional dos Grêmios, quebrar, quebrar. Não, claro, claro. Imagina o interior, imagina os clubes do interior que já quebraram, Fiorinho. Hã? Hein, professor? Já estou violando a medalha. Mas os regionais precisam de... Isso aí foi um discurso, isso aí foi um discurso do presidente, que nós precisamos compreender. Ele jogou, ele blefou, quando ele diz, olha, quebra. Não, se quebrar um, quebram todos. Esse é o primeiro passo. Ele fez uma... Não sei se vocês... Se vocês não sei o que, eu vou vender o Figueroa. Se não aumentar o número de sócios. Ah, e aumentou o número de sócios, aquela loucura, e não vendeu o Figueroa naquele momento. Vendeu no ano seguinte. É assim. O dirigente fala, ele tem que dar... Ele pode até não... Ele pode até errar, como no caso desse torcedor que quer se associar e não consegue se associar. Mas o grande lance ele dá. Não vai quebrar o futebol. Claro que não quebrará. Todos terão os mesmos prejuízos. E aí a negociação, aí a conta é de chegada para todo mundo. Esta é a verdade. Verda, olha que a gente está encerrando. Fala, fala. Mas não, professor. Fala, fala, Cadu. Cadu. Não, não, não. O Darcy falou... O Darcy falou em pista. E eu me lembrei, uma situação com o professor Júlio Espinosa num classeo Grenal no Estádio Olímpico. Aí o Renato foi expulso, não queria sair. Aí o professor Júlio foi lá, deu um peitaço no Renato. E era do Grêmio. O professor era do Grêmio. E tirou o Renato. Eu fico pensando, pô, dar um peitaço no Renato não é para qualquer um, né, Júlio? Te lembra desse... Me custou o emprego, né? Não, mas é que eu estou... Caco, Caco, Caco. Eu não sei qual é a altura do Caco. Caco, eu sou alto pra caramba. Eu tenho um metro e um pouquinho. Mas é que o Renato é gigante, né? Não, é. Estou brincando. Mas eu digo o seguinte... E a altura do Renato naquela época, né? É. Me custou o emprego aquilo ali. Aquela brincadeira toda me custou o emprego. Mas a maior de todos, pra encerrar, e agradecendo a vocês pela audiência, pela oportunidade, muito obrigado, Fiorin, Caco, Darcy, Cadu. Cadu, o capitão do time, o dono do time, o dono das camisas, da bola, Cadu. Muito obrigado. Vai voltar outro dia, professor. Aconteceu um fato diferente comigo na Síria. Eu estava disputando a final do campeonato e jogando contra o exército. E lá na arquibancada estava o dono do exército, o comandante, o vice-presidente do país e tal, e o juiz roubando, mandando contra mim, botando falta na boca da área e tal. E eu digo, pô, mas eu estou fazendo papel de palhaço no último jogo, não vai dar, né? Aí eu peguei o cara pelo fundilho, o repórter pelo fundilho, e arrastei ele para dentro do campo, e o jogo andando. E tem uma rede, uma rede famosa lá, que estava fazendo o jogo para vinte e poucos países. E aí, esse cara era dessa televisão, como é o nome da rede? Da rede Dunia. Da Dunia. E aí o que aconteceu? Eu peguei no ar o microfone dele e disse, eu sou brasileiro, vocês me convidaram, dizendo que isso aqui é um país sério, e esse juízo que está fazendo não vale. Pô, foi aquela confusão, os caras lá em cima, o comandante e tal, aí veio o intervalo do jogo, tem um negócio lá chamado Aladim, porque quando tu comete uma arbitrariedade, eles te botam no Aladim e não dão em ti, só dão na sola do pé. Fica dez dias sem caminhar, o pé era 35, fica 50. Eu digo, fui para o Aladim, né? Porque no intervalo, aí os caras desceram e disseram assim, não, nós somos um país sério, Júlio. Aqui é um país sério e você pode ter certeza que não vai acontecer nada. Quando eu voltei, o bandeirinha era o juiz, o juiz já tinha ido embora, eu ganhei o campeonato, me escondi dentro do ônibus porque eu tinha medo do Aladim. Então essa foi melhor que a do Renato, né? Obrigado, maravilha. Obrigado, pessoal. Vamos marcar outra presença, outro dia, para a gente conversar muito mais, que nos qualifica, nos qualifica nos assistindo diariamente, mas nos qualifica ainda mais participando do nosso dois só. Rapidamente, o Fiori, rapidamente estamos encerrando. Na próxima, ele conta em 84 que ele peitou o general de Guerra do Exército, que era o chefe da delegação da seleção. Nossa! Obrigado, Fiori. Obrigado, Caco. Obrigado, Darcy. Ô, professor, está intimado, né? Mas antes, só de só, nossos dois toques para o Grupo Aspencil, que é todos os ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, o Grupo Aspencir, que também aí está esperando, já em treinamento, esperando aí a bola rolar em termos de campeonato gaúcho. Professor, quando vê a Porto Alegre, está intimado, está confirmado. Pois não? Muito obrigado. Só queria dar um agradecimento à minha esposa, à Miriam, porque ela é que mexe nesse negócio de computador, eu sou zero. E ela ficou mexendo, fuçando e me botou no ar. Eu tenho que dizer, porque ela está aqui do meu lado, acordada. Obrigado, Miriam, por tudo e obrigado a vocês. Forte abraço. Se não, se não, se não, tu vai para, como é que é o nome do negócio aquele? Como é que é o nome do negócio que bate na sua espécie? Aladim. 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 Aladim, se não, tu vai para o Aladim. Aladim com chinelo. Muito obrigado, Panamira. Muito obrigado. Ô, Julinho, quando tu vê a Porto Alegre, está intimado, está convidado, né? O almoço ou janta no barranco, hein? Almoço ou janta no barranco. Ah, muito obrigado por comer aquela picanha. Mas, com uma condição, tu só não pode levar o garipô, né? Ah, não, não, garipô fora, garipô fora. Garipô é bronca, é bronca. Gosto muito dele, gosto muito dele. Grande parceiro, grande amigo. Agora, nesse momento aí de que ainda... Você tem a possibilidade, não se prive aí das delícias do barranco. É só você utilizar o tele-entrega do barranco. Eu sempre faço agora, mas faça o que eu vou fazer, né? Eu vou ligar para o tele-entrega, tá aí, os telefones estão aí na tela para você, olha aí, quatro números à sua disposição. Aí sempre aquela dúvida, o entrecô, a picanha, o lobinho de queijo, enfim. Então, aí faça o mesmo. Utilize o tele-entregas do barranco do meio-dia, meia-noite, tem o takeaway também, mas aí você tem que pedir e ir lá buscar. Mas agora à noite, mais do que nunca, o tele-entrega, receba na sua casa, escolha uma dessas delícias do barranco, além das promoções, né? De vinho, espumante, que o Elcio Chiquinho sempre nos proporciona. Agora, se você quer aquela pizza maravilhosa, então utilize o barranquinho. Aí os números são os mesmos aí, os números do barranco e do barranquinho, e aí você tem o complexo do barranco sempre à sua disposição. Nossos dois toques também para a Kia São Motors. Olha só, hein? Continua o feirão lá de novos e seminovos na Kia São Motors. O Caco já comprou um carro lá, né? Utilizou o semi... O feirão, né, Caco? Tem um a menos lá, já. Já comprei o meu. Ah, então... A feira já saiu rodando. Faça que nem o Caco. Isso aí, ó. É só você... É só você agendar aí, ó. 51, código diário, 3319-6000. 3319-6000. Está chegando na sequência todas as informações no dia de hoje sobre o Covid-19, sobre as questões políticas com a dupla Guilherme Paz e Guilherme Macalossi. Continue aqui com a programação da RDC-TV. A todos vocês, um grande final de noite e se cuide. Dois Toques. Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. IGBOX. Previdência e seguro de pessoas.